Quem está lido, está do seu lado, desfazendo os lados, se ninguém guardou Está fechando a porta, que pra te abrirá, Deus teus enfrentamentos E a porta fechou, quem se levantou, contra a sua vida Quem vai nos prender, Deus irá fazer, Deus teus gostar E na sua vitória, por Deus teus enfrentar a tua vida Ele te chamou pra vencer nesta noite, será que você pode levantar sua mão É um dado de glória que o Senhor querido E sabe, alguém não quis se ver vencer E eu vou de lado pra te ver no chão cair Mas Deus com suas mãos, tão poderosa Olha que perigo, ó E não permitiu pra onde está Aqui, nesta noite você veio aqui E com certeza a vitória você vai receber O avanço de Deus Escolhe todo o laço do fio compressor Em todo momento, eu sou o seu conductor Em qualquer batalha, vitória, ele tem pra te dar E ele jamais esquece daquilo que te prometeu Diz-se do seu, que sou o Deus, Deus é Deus Abençoa com a alma, Deus teus chamais Ele está agindo, está do seu lado Diz-se do seu lado Eu prometi tua bênção Eu prometi tua bênção Eu prometi tua bênção Eu prometi tua bênção Com a sua vida nessa noite Eu prometi o dentro da história de Deus É a vontade com a sua bênção Quem se levou contra a sua vida E creia com certeza Deus irá fazer Vencer o destaque e ver sua vitória Foi bem-vindo Foi valendo Ele me chamou pra vencer O da voz chora, o daio Foi para vencer Foi para vencer